E aí Ai meu coração Nossa, acabei de fazer Pagar mais toda essa vida Porque não me mostra tanto desgraçado Gente, espera e eu te amo Põe ninguém pra pagar pra vocês Nossa Cara, gente, eu queria muito jogar Life is Strange Parece legal Sim, parece Tem leitinho Pra quem quiser eu tô aceitando de presente Assim, leitinho Manda de presente pra mim que eu mando pra você Opa Opa Ai gente, Dragon Quest Meu Deus Cara, eu nunca joguei Dragon Quest Por questões de tipo Eu nunca tive Mas, sei lá, sempre foi um jogo Que eu achei Parece ser tão místico, mágico Ai Ai joga, é muito legal Opa Ai meu Deus, não vi nada O que que aconteceu Kingdom Hearts Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Oi meu Deus Tô tento Tô sem ar Meu Deus Acho que o tradutor desmaiou de emoção Acho que também acho Não tá acreditando Ai meu Deus Oh deliça Por que todo mundo começa com pombos? Isso daí é do Final Fantasy VII É do Final Fantasy VII Mas aí o cara é do que eu vou lá Porque todo mundo começa com pombos Eu fiquei vendo esses 7 gates Tipo a entrada pro setor 7 Esse parquinho que tem no setor 5 Cara, nesse momento ontem Eu virei tudo Nesse exato momento Que dá essa fucking puxada no violoncelo Eu dei um tipo Caralho Ai que pena do céu Ai que pena do céu JT Ai cara As escurezas Isso tipo dá pra ver no cantinho A Ares Pelo reflexo da água Ela morre Mas dança aérea! Isso que importa que eu falo não, eu falo assim. Que era mais, tipo, essa baixada de, tipo, plataforma de cima e a favela dos setores de baixo. Ficou, tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, tá muito bonito isso, cara. Tá muito bonito. Isso foi pra dar um fatality. Ai, eu morreu. You is dead. You is dead. Eu fiz isso, meu Deus. Ai, meu Deus, a gente não pode falar mais nada, meu coração. Ah, é verdade, agora que eu percebi que é a primeira no Playstation 4. Oh, o dublador, o intérprete ressuscitou, né? Ele ficou emocionado, gente. Que que é aquilo que tá escrito atrás? Oh, meu Deus, calma. Vai ter. Calma, esse é o normal. Ah, fuck! Ih, vai ter no Playstation 4? Também? Não, mas é no Playstation 4, não vai ter no Playstation 3, não. Não, não tá saindo mais nada do Playstation 3. Não, o... Então, o antigo... Calma aí, gente, ele tá falando. Isso aí que ele tá dando informação é do... Antigo? Ai, meu Deus. Puta que pariu. Ai, ai. Esse Final Fantasy 7 aí que eles mostraram... Porra, não acredito. Ai, meu Deus, eu sou Final Fantasy T. Ai, eu fiquei muito fofinho. Eu joguei o Final Fantasy T, a versão japonesa. Ele era de... Ele era de navegador, sabe? Nossa. Ah, eu lembro disso, verdade. Sim, eu tenho um vídeo no meu canal que eu fiz gameplay dele de como você fazer uma conta. Pra poder jogar, pra poder jogar, como liberava, porque como era tudo em japonês, tinha muita gente perdida. Agora eles vão liberar a americana, graças a Deus. Eu joguei pouquinho. Eu não tava entendendo em fujo, pai. Eu também. Ai, meu Deus, eu te preocupava, você é a versão americana. E pelo visto pra Tabith, né? E pelo visto pra Tabith, né? Por que, né? Sério, e o... Eu tô aparecendo. Apareceu a Yu ali. Mas o quê? É verdade. A Yu. A Yu que apareceu, tipo, como carta do jogo. Gente, apesar de eu sou péssima no... Ai, esqueci o Chain of Memories. Eu vou jogar essa birosca. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu preciso de um celular novo, porque essa daqui não tá dando conta não, produção. É muito jogo. Eu tô aqui. E demais. O que você está aqui? E depois? Eu vou abrir um celular aqui no meu celular. E aí? Um celular tem um celular pontos que se apagam. Os celular anos antes, eu tô trabalhando para um celular, E aí? Tem um celular, né? Ai 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 meu coração Ai 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 meu Deus Ai que grande Ai meu Deus Espera que igualzinho, só faltava ser negro Mas bem que o Xeonorte é branco Caralho, igualzinho Eu não sei se eu choro ou se eu rio Cara, tem muita coisa de encantada em volta É quadro, é figures, é estatuetas É chamada Tangled Nós temos essa incrível parceria entre Square Enix e Disney E o fato de que Square Enix está realmente tentando trazer a vida com a mesma integridade que a gente trouxe a vida Vai ser legal Tem muito mais a dizer E nós só vamos te dar um pouco hoje, mas não poderíamos estar mais animados Vai ter o mundo da Encantada na... do... da Rapunzel Ai, não acredito Ai, tô chorando aqui Masters de A Norte Essa foi boa O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o Ai 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 Caralho Uau! Ai, meu Deus, eu deixei! Está encargado! Eu não estou acreditando, gente, que lindo! Ai, soada, não grite! O que? O que? O que? O trem da Raiz, não acredito! Ai! Gente, olha! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que? O que? O que? O que? O que é isso? O que? Gente, isso daí é a... Ai, meu Deus, esqueci o nome da cidade! Socorro, Jesus! Atraverso Town! É! Não Atraverso Town! É Twilight Town! É Twilight Town porque deu pra vir a passagem pra floresta! O que? 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 Olha, vai ser Pixbox! Agora ninguém saiu da Square! É! 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 O que? É! 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 Final Fantasy XV Ah, meu Deus! É! No mundo do Final Fantasy, você pode ver o título aqui. E nós introduzimos o mundo do Final Fantasy ontem na conferência de Sony também. Então, por favor, olhe para esse trailer primeiro. Eu não estou nem um pouco empolgado para esse jogo. Que coisinha, meu caralho de açúcar, Jesus! Ai, é muito cute! Ai, cara, eu sei lá, eu sou muito... Que coisinho que ele vai aqui mesmo! Eu sou muito honra! Ai, de moda, esmanguou os barramutis! Ai, de moda, esmanguou os barramutis! Ai, Jesus, eu tenho uma mandragora ali! Ai, 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 ai! Eu sou muito espanjada, e eu sou muito espanjada, e eu sou muito espanjada! Meu Deus, meu Deus! Ai, Deus, meu Deus! Ai... Vamos lá! Bom, como eu vou dizer na área de Magic. Eu sou muito fanguei da Square para me não jantar com aque resistência. Porque tem a título de Final Fantasy, sabe? Hello, everyone. I am the director of World of Final Fantasy, Hiroki Chiba. Final Fantasy is really central to the history of this area. From this long-established IP, many products have been developed in many different ways. We really are truly grateful for this IP, because Final Fantasy has been loved for so many years. However, we also found that this long history that the series has has become a factor in what may be distancing some new people from experiencing the joy of Final Fantasy. So, with that in mind, I didn't expect the challenge to address the planning of this project, with the hope that a wide audience would get to know and love what the plan is doing. I'm here posting all the Instagrams of the video, because it's a lot of emoción. I'm already with Sinosite, I'm already with Sinosite. Oh my god. Just to tell you, they put 30% to 50% discount on the entire Final Fantasy series of Final Fantasy series. I hate it. Just because I don't have Sinosite. I don't have money. I have a chance to realize that this kind of wonderful experience with this excellent IP with Final Fantasy. So, in order to realize this vision, we really are challenging ourselves to create a completely new representation for the game. It's never been done before with Final Fantasy series. Something like the excitement of adventuring through a world of toys and figurines. I assume everyone, both Adelson and children alike, wanted to dive into the world of their toys, at least once in their lifetime. And we really want to make that into a reality. And more attention to this. One thing I was telling you about is this one. Guys, look at this! One Magic Tech! I lost a game of Amorphs! And a Shokobo! Oh my god! I'm so excited! The most cute! Super cute! Super cute! I'm so excited! So, with the Final Fantasy series that have been refined over the course of its history and the core of this new system, we aim to offer a new, simple, and yet very deep experience. So, what do you think? I hope that this presentation has piqued your interest in finding out what kind of game this is going to be. We're diligently developing this title so that many people, including those who have never played Final Fantasy before, will feel the same way that we do. We're currently aiming for a release in 2016, so please look out for it. Thank you, everyone. Thank you. Obrigado.